Ai, 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 é o Rex novamente e o DJ Booga Eu acho que essa vida não me satisfaz, eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar, só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que paz